Este é um processo energético trazido por Sanat Komara em uma de nossas sessões energéticas de portal. Repita quantas vezes quiser, e pelo tempo que achar necessário, para regenerar sua saúde e ativar o amor em suas células. Perceba que quanto mais você fizer, mais estará elevando sua frequência, e atraindo mais leveza, paz e felicidade para sua vida. Sugerimos que ouça antes de dormir, ou coloque para ouvir enquanto dorme. Não escute enquanto dirige ou faz alguma atividade que necessite de atenção. Esteja relaxado para ancorar a energia. Siga este chamado para que se empodere e viva uma vida plena. Respire fundo, relaxe. E vamos para o espaço do coração. sentir, a partir deste espaço, como nós somos amor, como nós somos luz, como nós somos luz, como nós somos luz, como nós somos, e na respiração leve, nós podemos nos transformar para a experiência das mágicas, apenas sentindo e percebendo. Queridos e amados seus, a luz se faz em cada coração, contemplando o mais belo de você, a luz se faz em cada coração. Eu sou o Samadhi Kumar. A luz se faz em cada coração. 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 Você vê as cores vibracionais que estão te estendidas até você. Um grande área energética por impulsos eletromagnéticos. Percorre, escorre, chegando até o seu corpo físico, ativando as cordas do seu coração. Esses cursos eletromagnéticos de dentro atuam como uma frequência que aciona as cordas como se fossem cordas de um instrumento musical. Uma musicalidade que preenche todo o seu ser. Estes sonhos reproduzidos geram os correntes frequências luminosas em todo o seu sistema celular. O seu sistema celular está composto por outros tantos sistemas ao mesmo tempo que comporrem outros tantos. Neste momento, podemos direcionar essa ativação para a área de maior importância do seu corpo. Para que essas ativações possam conceder a um ajustamento necessário para a recuperação de partes muito grandes na sua saúde física. Eu acorde do amor, atuando vibracionamente nas suas células, nos seus sistemas, ajustando a sua questão física, onde cada habilidade encontra-se neste momento mais proeminente. Ajustes sendo feitos, ajustes sendo feitos, ajustes mais finos, mais sensíveis, mais sutis. Todos os ajustes sendo feitos, ajustes sendo feitos, ajustes sendo feitos, sem pressa no seu corpo. Se ocorre, pois, também este benefício das subelezas. Este é um outro elemento onde você, a partir do silêncio superior, conecta-se à sua fonte que emana aquilo que está pronto para ser assim. E o que está pronto para ser assim. me informando de conforto físico se eu me trazia até você. Apenas o amor é a ligação do amor. Pode acalmar. Todas as mãos em pés. Pode ouvir. Todas as células e todas as necessidades fisiológicas. Olhem-se, reconheçam-se, compreendam-a. E unem o alto amor para todo o seu corpo. Para todas as suas células, para todos os seus sistemas. Outro percebo-se neste processo auto-restaurador de sementes. Do corpo é apenas uma parcela deste conjunto de outros do ser. Envolve-nos na tranquilidade, para que comece a reconhecer os benefícios que podem ser ancorados a partir do seu espaço de calma interna. E reestruturação celular a partir dos impulsos eletromagnéticos do amor. Ao respirar o amor. Ao respirar o amor. Ao respirar o amor. E vocês sementem. Ao respirar o amor. Vocês são a cura. E seus pés doam para o todo momento. e através de Deus recebem. Através do seu coronário, vocês tomam e vocês recebem. A partir do seu coração, vocês também são doadores e recebentores. Mas cabe a vocês a sintonização ou a estação do cargo e recebido. Cabeu em vocês a ampliação ao fazerem essa sintonização. É conhecendo que vocês são adoras, captadoras, recebedoras, amplificadoras e distribuidoras. Utilizem o seu potencial para fazer a real transformação e tanto possível explicitar os todos para que mais rapidamente todos juntos caminhem. e mais um puxos cheio até vocês. E mais um puxos cheio até vocês. por aqueles sistemas que já foram calibrados no primeiro pulso. E é assim que se multiplica essa expansão essa expansão da energia e novos ajustes sendo feitos nos seus poucos para que os próximos possam chegar. esses puxos chegando nos mesmos sistemas não são os mesmos. os todos já foram transformados e como os temas receptadores e transmissores podem mais nos mesmos captar e transmitir mais com a ousagem do amor. e esta vez sem a partir deste curso podemos trazer mais som para que mais um nível de alinhamento possa ocorrer nestes estrelas. e em todos os níveis até o maior espaço onde receber presta energia no amor que mais uma vez organiza na altura apenas esteja na missão para que o que quer que seja demais auspiciou aconteça. Reconhecer quem é a sensação do amor e que todo esse alinhamento partiu na sua própria essência para que se dê um alto reconhecimento com mais facilidade e habilidade. E assim é. o que Podem retornar. Em verdade, estivemos bem presentes no nosso corpo. Esse lindo trabalho. Altamente direcionado para os nossos ajustes. Através do amor. Do querido Sanate Kubara. Que possamos expandir mais essa energia do amor. Que vocês permaneçam nessa energia, nessa frequência de lua. Nessa altíssima frequência de amor. Gratidão a todos vocês. Por serem quem são, por estarem aqui. Por fazerem parte desta egrégora. Por se permitirem viver essa experiência. Somos amor. Beijo no coração. Gostou? Que tal saber o que mais tem disponível para você? Confere na legenda aqui abaixo. Você se lembrou de alguém que pode gostar deste conteúdo? Aproveita e já compartilha com ela. Sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Curta, comenta e compartilha. Se inscreve e ativa o sininho de notificação, para não perder nenhuma novidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri